Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, esteve vivo aqui, né? Olha gente como tá bonito o nosso sertão de Pernambuco. Sertãozinho tá todo verde, ó. Os animais aqui, ó, do lado do cercadinho. Vocês estão vendo, tá tudo verde, florido. Essa época boa, época que o sertão fica verde, né? Aqui uma rocinha de palma, feijão aqui, ó, misturado. Aqui um dia vai tá comendo feijão dessa rocinha aqui, ó. Ó, tá bem verdinha ali, ó. Então é isso, esse é o nosso sertão. Aquele abraço a todos vocês. Tá um sol quente agora, mas sempre tá caindo uma chuvinha aqui no sertão de Pernambuco. Sempre cai uma chuvinha e aí vai ficando tudo verde, né? Aqui no sertão qualquer chuva que caia já fica verde. É assim a vegetação sertaneja. E vocês vendo aqui, ó, o sossego do sertão. Vendo as imagens da nossa terra aqui na TV Vaqueira. Então é isso, gente. Aquele abraço. Carlos Joás, TV Vaqueira, mostrando as lindas cenas do sertão de Pernambuco. Tchau, gente. Aquele abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.